Você já ouviu falar em algo tão espetacular como o trabalho da polícia civil do estado do Paraná sob o comando do filho do ratinho? Ah, o José Jorge Guaranho, policial federal, bolsonarista fanático, matou a tiros o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, o guarda municipal e sindicalista Marcelo Arruda. E a polícia em quatro dias descobriu que o crime não foi político. É um ano eleitoral, mas o crime não foi político. Que coisa, não é verdade? Este, infelizmente, é o principal assunto desta sexta-feira, 15 de julho de 2022. Além dessa, nós temos a notícia de que o Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para o Bolsonaro explicar as suas investidas a favor da violência e do crime usando equipamento público da presidência da República. E também a expulsão de uma militante anti-Bolsonaro de uma mototeata bolsonarista em Juiz de Fora, exatamente da cidade, que foi sede da facada que o Bolsonaro levou no dia 6 de setembro de 2018, pouco antes da eleição que ele venceu. Eu volto aqui a comentar isso aqui com você e agradecer muito, pedir que você continue firme, me vendo, assistindo os vídeos até o fim, dando joinha, convidando seus amigos para entrarem no canal, o canal José Nilma de Pinto no YouTube, para você ficar sabendo as coisas como elas são. Aqui não é um canal imparcial, não, é um canal que tem lado, é você, é o cidadão. É um canal independente, não é governo, não é oposição, não é esquerda, não é direita. Por isso que eu lhe digo que a coisa mais espantosa que eu podia ver na minha vida, de veterano repórter de 52 anos de jornalismo, foi essa conclusão do inquérito da polícia civil do Estado do Paraná, subordinada a um governo bolsonarista, do filho do Ratinho, apresentador de televisão do Silvio Santos, chegando à conclusão que um crime, obviamente, político, não é político. Agora, baseado em quê? Em nada, não há uma investigação que leve a isso. Então, da mesma forma, o Lula, que é o adversário do Bolsonaro na eleição, e que está pretendendo vencer no primeiro turno, diz que o assassinato foi um atentado à democracia. Como se o PT estivesse isento de acusações de crimes como esse. Não está. O PT é o grande responsável pela polarização. O PT é que inventou o nós contra vocês. O PT é que dividiu o Brasil ao meio e que tornou... uma coisa que não poderá... é imergível, como diria o Magri, a situação em que qualquer vencedor será impedido de governar o Brasil, que está dividido no meio, a partir de 2023. Esse é o absurdo que nós temos que enfrentar, além de outros que estão aí no noticiário. Veja bem, a juíza, a Cássia Toscanini, de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, ela tomou uma decisão... Aliás, ela não tomou decisão, ela deu uma opinião sábia. Não é constitucional, não é lícito, não é ético usar a bandeira nacional como bandeira da campanha como o Bolsonaro e os bolsonaristas estão fazendo. Mas eu quero lembrar também o seguinte. Quem abandonou a bandeira nacional politicamente não foi... O Bolsonaro não tomou essa bandeira. A esquerda deu a bandeira ao substituí-la por uma bandeira vermelha, que não tem nada a ver com o Brasil, com a foice e o martelo, que é a bandeira do comunismo, e ao trocar o hino nacional brasileiro pelo hino internacional, que ninguém nem sabe o que é, em nenhum lugar mais nenhum. Se você chega na Rússia, lá em Moscou, vai lá, e se você vai lá para Caracas, ou para Havana, um governo desse, ninguém sabe o que é a internacional. A verdade é esta. A verdade é que nós estamos vivendo uma polarização absurda, que o PT começou e que o Bolsonaro engrossou. O Bolsonaro avolumou. A esse ponto, uma militante anti-bolsonarista resolve participar dessa coisa ridícula, dessa motocchata, que foi inventada pelo Mussolini nos anos 20, na Itália, do Bolsonaro, e gritar Bolsonaro corrupto, Bolsonaro ladrão. Eu sei que os bolsonaristas usam desse... Oh, liberdade de expressão para justificar a sua própria violência. Por que o pessoal do outro lado não pode fazer isso? Porque isso não é lícito. O que é que essa pessoa estava fazendo? Ela tem todo o direito de manifestar fora Bolsonaro. Bolsonaro vai para casa, qualquer coisa. Mas não no motocchata. Isso aí é praticamente convocar a briga, convocar a violência no ano de eleição. Então eu não posso, ao mesmo tempo, criticar o uso da defesa da liberdade de expressão pelos bolsonaristas para justificar a violência antidemocrática e, ao mesmo tempo, justificar o que essa mulher fez. Agora, o Bolsonaro está com um prazo de 48 horas para justificar perante o Supremo Tribunal Federal as suas declarações, que são declarações claramente favoráveis à violência. E não vai acontecer nada. Ele não vai justificar, não vai explicar, e não acontece nada porque o Supremo também não tem moral nenhuma. A verdade é essa. E a dona Rosa Weber está pedindo ao Procurador-Geral da República que analise a possibilidade de abrir inquérito, a Polícia Federal abrir inquérito para, mais uma vez, deter essas declarações contra, por exemplo, o Fachin, que o Bolsonaro fez nesta sexta-feira em juiz de fora dizendo que o Fachin é o responsável por soltar o Lula. Não, o Fachin foi o relator do tal inquérito em que o Lula foi liberado para ser candidato a presidente. Mas o Supremo aprovou por maioria isso aí. Não foi uma decisão solitária do Fachin. Mas antes de terminar esse vídeo, eu já estou chegando ao fim, mas eu queria aqui, publicamente, agradecer a forma carinhosa, a forma delicada, a forma cavalheresca com que eu fui recebido na noite de quinta-feira, 14 de julho de 2022, no auditório alternativo da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, pelo secretário especial do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, pelo filho de Raimundo Asfora, Gilbran Asfora, pelo secretário de comunicação do município, o meu querido amigo Marcos Alfredo Alves, o Malfredo, que é, na verdade, um bem-fredo, porque eu fui chamado para fazer uma palestra para jornalistas sobre a realidade política e sobre como vão as coisas no campo da comunicação e eu terminei seguindo uma sugestão da Isabel e adaptada pelo Malfredo, transformando-o em uma palestra mostrando os muitos futuros do Neumann, os muitos passados do Neumann. Os futuros estão meio curtos, mas os muitos passados do Neumann. Fui muito bem-recebido, lá estava o ex-prefeito Félix Araújo Filho, filho de um grande herói político da democracia em Campina Grande e eu me sinto cada vez mais campinense, cada vez mais apaixonado por Campina Grande, que foi o que me aproximou muito da Isabel e, consequentemente, da nossa grande obra, que é o nosso filho Arthur. Eu quero aqui dar um beijo muito grande na Apoliana, na Aida, no Vanderlei, no Ronaldo Roberto, todos, no filho do doutor Virgílio Brasileiro, no presidente da Academia de Letras de Campina Grande, Télio Brito, Télio Faria, filho do Leidson Farias, um advogado, o mais antigo advogado aqui de Campina Grande e quero dizer que, nesta ocasião, Raimundo das Foras, Raimundo das Foras, não estava, Raimundo das Foras Neto não estava lá na palestra ontem, mas também me recebeu, saiu para visitar comigo a Fundação Edvaldo Duó e Raimundo das Foras Neto é o secretário de Educação da Prefeitura de Campina Grande e é neto do maior tribuno, um dos maiores tribunos que eu conheci na vida, que foi Raimundo das Foras, que eu conheci na Câmara dos Deputados. nesta temporada que eu estou passando de meio de férias em Campina Grande, em São Pedro, eu tive a oportunidade também de agradecer a Poliana Marinho, que nos recebeu com muito carinho e a, como é que chama a autora do Gato Xadrez? Mabel. A Mabel Amorim, autora de um livro infantil chamado O Gato Xadrez, que ela entregou, dedicado ao nosso querido Arthur. Eu vou ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, desejando-lhe um bom fim de semana e, se você tiver disponibilidade, veja a entrevista que eu fiz com o desembargador Fausto De Santos, do 3º Tribunal Regional Federal de São Paulo e o Dois Dedos de Prosa com Andréia Matarazzo, que denuncia que a cidade de São Paulo vive entre o crime e o desprezo pelas autoridades, o desleixo. Eu agradeço muito a sua audiência, peço que continue firme aqui nos assistindo, em pé e direto ao assunto.